...para fora, leva a muito perigo a equipe do Foz, São José vem para a resposta, Gabriel Soares, pela esquerda, busca a opção de jogada, cortou no meio, foi travado, tem rebote Ainda bateu, gol do São José, e é dele, Gabriel Soares é o nome do gol, o camisa 11 recebe da esquerda Duquinha vai para cima da marcação, também tem habilidade, e passou de passagem, tocou no meio de calcanhar, deu o Duque, tem rebote Gol do São José E é dele, Guilherme, camisa número 25, em uma jogadaça No ataque, a equipe paranaense, o chute com desvio na trave, tem rebote Gol... ...com ela, acionou o Joãozinho, vai para cima da marcação, Vandinho se movimenta pelo meio, ainda Joãozinho, a finta é feita, defendeu, deu o Duque Gol do São José E é dele, do Capita do Vale, Vandinho, camisa, número 13 Um dos principais jogadores da equipe, guarda no rebote, numa jogadaça E é dele, do Capita do Vale